Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como você resolver um problema rapidinho sem precisar de colocar botões aqui. A ideia da gente é colocar botões porque quando ela veste a calça fica fazendo desse jeito assim não sei se isso já aconteceu com vocês aqui volta e meia eu tenho que estar arrumando isso aqui aí uns querem colocar botões novamente, aí a casa não dá pra fazer igual porque isso aqui é uma casa feita da indústria aí a solução é essa, velcro aí você vai me dizer, ah mas é muito grosseiro, muito isso, muito aquilo mas é a melhor solução do que ficar fazendo um estrago, entendeu? fazer na casa, eu não sei que a pessoa não tem isso aqui isso aqui é muito baratinho, custa 50 centavos se você for comprar isso quer dar um pouquinho aqui então a ideia que eu sempre dou é essa aqui eu coloco aqui ó, tá vendo? prendo aqui e coloco aqui, tá vendo? aí o que acontece, a pessoa não vai ter esse incômodo, vai ficar abrindo ela diz que fica torcendo, fica aquela coisa horrorosa então eu sempre faço esse detalhezinho aqui só quando eu não tenho velcro, não acho aqui na minha cidade por ser pequena que eu não acho velcro, porque eu não coloco mas sempre quando eu compro, eu gosto de comprar é um metro e guardar ali porque sempre tem alguém precisando de um socorro desse aqui ó você fez isso aqui, aí eu venho aqui marco porque assim ó coloco na casa né e vou marcar onde é que é pra ser ó, tá vendo? você pode colar com cola também, isso dá certo se você não quer levar na costureira e quer costurar a mão é bem uma coisa rapidinha, até pra quem não entende de costura dá pra fazer isso aqui ó tá, você vem, prende bem preso porque quando ele começa, quando ele faz o casamento um com o outro na hora de tirar, se ele estiver bem preso você vai ter problema, então você tem que pegar e se for costurar a mão bem misturado, se for colar tem que deixar a cola agir até o tempo certo que está orientando lá na medida da cola se você achar melhor a cola de costurar com amarelo né, mas no meu caso aqui não, aqui a gente não faz isso não porque? fica elegante, mas as pessoas não estão muito interessadas nesse detalhe, entendeu? de cor de linha aí ó, você vem, olha quando a pessoa for vestir, ó tá preso, não fica dançando no corpo a dica é essa se você precisar de fazer isso aqui, é só fazer simplesmente assim, ó já terminei e pronto, né? ok? um abraço e compartilhe divulgue com outras pessoas que vai ajudar outras pessoas ok? um abraço tchau tchau aí Obrigado.